Tô eu aqui pra descarga Chuva Ó E os meninos Agora acalmou, vai tentar aqui no Ó Tentar outra vez Hoje eu entendo o que o pai quis dizer Quando ele falou, larga e vão menino O que você vai querer ser caminhoneiro nessa vida? Aí lá, ó Ó a cara sofrida Aí lá, ó Ó o outro aqui, ó Pensando na morte da bezerra O outro aqui já tá se escorando Tem o outro lá, tá atrás Ali cá Ó, culpa dele Porque assim, nós não precisávamos Tá no sábado, mas ele mandou lá em mim Ó, agora esse trabalho é o homem É bom ver os outros trabalham, né? Agora vocês trabalham, eu olho Daqui a pouco vocês vão descansar e eu Viu? Ô, São Pedro, segura a chuva aí Segura a chuva aí que Queremos terminar Tentei a rua aqui, ó Moçada, fechei a rua aqui, ó Pra facilitar a vida dos meninos ali, ó Eles tavam tendo que puxar lá de baixo Lá no final da carreira Tava lá pra baixo E a gente tá puxando pra cá Falei, não, vamos fechar aqui, ó Sabadão, à tarde Falei, se vinha alguém A gente nem explica, né? Graças a Deus Agora falta Só as duas últimas tampas ali Mas essa carga deu trabalho Pra descarregar, hein? Um tal de chove Para, chove Para, desaba água Cobre correndo Porque a farinha não pode molhar Daí a pouco De novo Abre e fecha E aqui é na avenida, ó Avenida da cidade aqui E aqui é Sapopima Pra frente, porém, usa o Paraná E aí É na rua o negócio Que você fica É o trabalho É o prazer do trabalho, hein? É isso aí Não posso esquecer Minha cadeira Nem, ó Caminando aqui Vamos embora Os pneus Ficou tudo branco Só por causa da trigo Saindo aqui do limite agora Bem igual eu falei pra vocês Que nós ia terminar lá Por sete ou oito horas da noite Saindo aqui Pra só um poço Pra tomar um banho E ver o que eu vou fazer Na verdade é conselhado Eu a não ir Não rodar Por aqui à noite Não sair a rodar O projeto tem que fazer ali Que é perigoso E aí acho que eu vou acabar Dormindo por aqui mesmo Tem um posto ali Tem o CD lá da empresa Que eu descarreguei também Vou acabar dormindo por aqui mesmo E amanhã cedo eu sigo viagem Eu sei que eu ia dormir em casa Não vai dar certo não Não tenho que dormir por aqui mesmo Mas tá bom, né Parece que descarreguei Tá tudo certo Tudo bem E bora pra casa Tá bom moçada Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que vocês estejam gostando do meu retorno aí Que Deus abençoe Eu, vocês, presão E primeiramente, claro que Deus Nas nossas viajadas, né Tudo bom pra todo mundo E até o próximo Não esquece de compartilhar Deixe seu like Tudo bom Tem um posto e peguei por frente isso Tá tipo, você deixa eu dormir aqui Do lado de vocês Na cara de vocês, assim Vocês veem eu Vocês cuidarem de mim Porque a região aqui Não é nada Nem um pouco Aconselhável Rodar à noite Porque o índice que tem De assalto É muito grande E aí eu estou a 170 km de casa E eu não posso ir embora Tipo, eu tô vizinha E se o lugar fosse bom Que, né Que tivesse um pouco de segurança Pra você rodar Não ia ser nada Eu tava em casa Eu ia dormir na cama grande Igual a gente costuma dizer Mas eu não posso ir embora Então eu vou tomar um banho Eu vou dormir E amanhã sai cedo E amanhã sai cedo E amanhã sai cedo